A paz do Senhor, meus irmãos, em Cristo Jesus, venho neste dia com uma palavra de Deus para o teu coração, para a tua meditação, para o teu relevo espiritual. Provérbios 15, 33 diz que o temor do Senhor é a instrução da sabedoria e adiante da honra vai a humildade. Uma palavra tão forte, tão cheia de poder da parte do Senhor, nos chamando a atenção com relação a sermos humildes. Quando nos apresentamos ao Senhor com humildade, Ele nos atende com graça e misericórdia. A forma como nos apresentamos ao Senhor, a maneira como nos dirigimos ao Senhor, demonstramos a nossa humildade. Quando eu falo de humildade, eu não falo daquela humildade exterior, estética, de semblante, não. Eu falo daquela humildade de caráter, né? E o caráter, ele traz para nós a realidade da palavra sincero, né? De sermos sinceros. O original da palavra sincero é sincera. Uma palavra que, na antiguidade, ela teve muita força, ela teve muita prática, porque na época os artistas populares, que tinham as suas obras de arte, como, por exemplo, um quadro de pintura, e eles iam para o mercado popular vender esses quadros. E aqueles que tinham experiência, aqueles que tinham a prática da compra desses quadros, eles pegavam esse quadro e apresentavam na direção do sol, apontavam para o sol, né? E traziam de volta e olhavam para ver se o quadro permanecia da mesma forma. Se não tivesse nada, tivesse perfeito, aquele quadro era comprado e pago o preço que ele valia, o preço estipulado, seja qual fosse. Porque aquele quadro representava ser um quadro original, um quadro verdadeiro. Mas quando ele levantava esse quadro e aprontava esse quadro para o sol, e ele voltava e analisava novamente, esse quadro ele apresentava um borrado, ele apresentava uma sujeira, ele apresentava um problema, logo ele discernia que esse quadro, ele foi mascarado, esse quadro ele foi modificado, ele foi tentado consertar com cera. Mas quando apresentado ao sol, essa cera não suporta o calor do sol, a luz do sol, e derrete manchando o quadro. Daí a palavra sincero, sem cera, quando voltava, devolvia esse quadro, esse quadro era jogado fora, esse quadro perdia todo o valor, e também esse quadro ele desvalorizava, ele desmoralizava o artista que o fez. Então vamos ser sinceros, vamos buscar do Senhor a sinceridade, só Deus para fazer isso conosco. Vamos ter caráter espiritual, caráter de cristão, caráter de homem e de mulheres, bons e boas, que querem fazer a diferença, que querem ser as melhores pessoas, que podem ser melhores para nossas famílias, para os nossos filhos, melhores para o nosso ambiente de convívio, para o nosso trabalho, para a nossa escola. Vamos ser sinceros, adiante da honra vai a humildade. A humildade precede a honra. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.